A gente continua nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Norte. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio com a presença de representantes das candidaturas. De acordo com esse sorteio, o entrevistado de hoje é o candidato Dário Barbosa do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. A entrevista terá duração de 10 minutos e, ao final, o candidato terá mais 30 segundos para as considerações finais. Lembrando que a Rádio Universitária também entrevistará o candidato Dário Barbosa e veiculará a entrevista amanhã no Jornal do Meio Dia. Candidato, boa noite. Muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Começar com uma pergunta que a gente tem feito a todos os candidatos. O Rio Grande do Norte tem uma economia hoje quebrada. É o estado mais violento do país. Tem o terceiro pior ensino médio também do país. É um dos estados mais ineficientes do Brasil. Por que, mesmo nesse cenário, o senhor quer ser governador do Rio Grande do Norte? Nós somos candidatos a governador justamente para modificar, transformar essa situação. Porque nós não concordamos que esse estado esteja quebrado por acaso. Porque os governos anteriores e o atual, eles quebraram a economia desse estado. Mas esse estado tem um potencial fantástico. Esse estado é o quarto maior produtor mineral do Brasil. 150 municípios do Rio Grande do Norte estão incluídos no mapa da indústria dos investimentos internacionais. Pelos minérios, pelo potencial mineral que tem esse estado. Então, ele tem uma economia potente. Agora, ele tem uma classe política inoperante do ponto de vista para os trabalhadores, para a maioria da população. Então, a economia está quebrada porque eles fizeram transferência de riquezas e de recursos para as suas respectivas contas bancárias e para os ricos. E deixaram os trabalhadores, a população pobre, ou seja, os mais necessitados, os pobres, totalmente abandonados. Então, nós somos candidatos a governador para mudar, transformar a realidade desse estado. Até o dia 31 de agosto, o Rio Grande do Norte registrou quase 1.400 homicídios. Foram 1.392 até o dia 31 de agosto. Então, a segurança é uma questão que preocupa todo o povo portuguá. No seu programa, essa questão gira em torno muito da desmilitarização da PM e também da criação de uma polícia unificada. Mas isso é uma prerrogativa do Congresso Nacional. Que ações práticas o senhor propõe para a redução da violência aqui no Rio Grande do Norte? Isso é uma resolução do Congresso Nacional, é verdade, mas os governadores podem trabalhar no seu estado e incentivar as suas bancadas para abarcarem ou abraçarem essa política. Mas, veja só, o desmonte dos serviços públicos nesse estado aqui, por essa classe política que governa esse estado há muitos anos, ele é a violência proporcional ao desmonte do estado. Ou seja, à medida que piora a educação, intensifica, aumenta a violência. À medida que você piora a saúde, aumenta a violência. À medida que você piora o atendimento à juventude, onde a juventude não tem nem escola, nem saúde e nem um complexo esportivo para você ter acesso ao esporte, ao lazer e à cultura. Então, isso também incentiva a violência. Então, é proporcional, ou seja, o abandono desses governantes à população pobre, dos trabalhadores, do ponto de vista de investir os seus impostos nessas áreas de saúde, educação e segurança, é evidentemente que faz com que aumente a violência. Então, nós teríamos que investir de forma maciça, pesada, principalmente nesses três setores, na saúde, na educação, na juventude e na segurança. Então, você pode trabalhar simultaneamente, aí você pode começar a trabalhar a perspectiva de novo modelo de polícia de segurança pública, contando, inclusive, com a participação da população. Entre 2015 e até agosto também de 2018, o Rio Grande do Norte perdeu 13.192 empresas. Foram fechadas nesses quase quatro anos aí. Quais são as propostas do senhor para reverter essa situação? É verdade. Inclusive, o que nós lamentamos é que a maioria é de micro e de pequenas empresas. Por quê? Porque tem um programa chamado, um tal de PROAD, que é exclusivo para pequenas e médias, micro e pequenas empresas, investimento dos cofres por investimento do Estado e é transferido para as grandes empresas. Vou dar um exemplo. A Guararapes. A Guararapes não está na categoria de micro nem pequena empresa. É uma empresa de uma família que recebe 90%, quase 90% dos 350 milhões destinados a micro e pequenas empresas. Então, isso é injustiça. Então, nós teremos que reverter esse quadro e trazer mais recursos, não só do Estado, mas também fazer uma exigência que os governadores não fazem, de ter dinheiro do BNDES para financiar o Estado, mas também dar um incentivo às micro e pequenas empresas. São importantes nesse momento que geram quase 70% dos empregos no Brasil. E aqui, da mesma forma, quando fecha, evidentemente, você tem um avanço no desemprego. Candidato, uma coisa, eu não sou daqui, mas uma coisa que me surpreendeu muito quando eu cheguei aqui é a desintegração da região metropolitana, dos serviços. Então, Parnamirim tem o seu próprio serviço de transporte, o próprio serviço de saúde, Natal já tem o seu, então não há essa integração. O senhor tem propostas para promover essa integração de alguma forma? Sim, é evidente. O governador, no nosso entender, ele tem uma força política muito grande dentro do Estado. Evidentemente que você tem os prefeitos, as câmaras de vereadores. Mas se você tiver um projeto de unificação, isso significa que você vai racionar, vai evitar desperdício. Então, você pode ter ações conjuntas na saúde, ações conjuntas na educação, ações conjuntas na educação, ações conjuntas do que tem a ver com políticas públicas. Então, nós, no nosso governo, nós vamos buscar o entendimento e a negociação para que os municípios e o governo do Estado possam ter ações conjuntas, inclusive em saneamento básico, tudo isso é possível fazer de forma unificada. Isso vai evitar desperdício e, evidentemente, vai acionar o maior, utilizar de forma mais racional os recursos. Candidato, tratar agora de saúde também é uma preocupação muito grande da população. No seu programa de governo, o senhor fala o seguinte, abre aspas, não dar nenhum centavo para a saúde privada, fecha aspas. Mas hoje a gente sabe que tem muita gente que só tem atendimento, por exemplo, e um leito de UTI, isso para ficar só em um exemplo, porque há uma contratação pública desse leito privado. Como é que o senhor propõe para não dar nenhum centavo para a saúde privada e que haja esse atendimento para a população? Dizendo o seguinte, como é que você pode pensar que na saúde pública são fechadas quase 500 leitos e, ao mesmo tempo, paralelamente, vão sendo abertos mais leitos na iniciativa privada? Então, você tem que reverter. O governo faz uma opção, os governos anteriores e o atual fizeram a opção de privilegiar e fortalecer, não a saúde pública, mas a saúde privada. Tem que reverter isso. Então, parte do orçamento da saúde, do investimento na saúde, não pode ir a maioria para a iniciativa privada, tem que ser investido no serviço público de saúde. Então, se você diz que está fechando quase 500 leitos no serviço público, fechando e aumentando e criando paralelamente a iniciativa privada, então tem um erro. Você tem um erro, não. Tem uma opção política de pegar recursos públicos, fortalecer a iniciativa privada em detrimento do serviço público de saúde. Então, nós queremos reverter isso. Significa que vamos resolver isso agora, da noite para o dia? Não. Mas tem que começar esse processo de mudança de investimento, priorizando a saúde pública e não fortalecendo o serviço público de saúde. Dos 63 municípios, dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, 63 não têm renda própria para arcar com os serviços básicos da máquina pública. O senhor tem alguma... Você acredita que no seu governo é possível, senhor, como governador, caso seja eleito, ajudar esses municípios a retomarem essa arrecadação, essa capacidade de arrecadar impostos? Sim. No governo, nós vamos declarar guerra à União. A União paga, olha só, paga, fica com 43% do orçamento de 2018 agora, para pagamento de juros e da dívida pública com o sistema financeiro internacional e nacional, aos bancos. E pega 9,06 e transfere para os estados e para os municípios em forma de CPMF, em torno das contribuições para os estados e para o município. Então, de 43%, tira dos estados e dos municípios pagamento de juros da dívida pública a banqueiros e transfere para os 5.500 municípios e mais os 26 estados e o Distrito Federal, menos de 10%, ou seja, 9%. Então, se você não declarar guerra à União, todos os governadores, as bancadas federais, os senadores, isso vai permanecer dessa forma. Por isso, que muitos municípios que têm uma população ativa que trabalha, evidentemente que não conseguem porque pagam muitos impostos, mas em compensação vem o insuficiente para o município se manter. Então, nós temos que reverter isso. Candidato, menos de um minuto, mas a gente não pode deixar de tratar de educação. Como eu falei, o Rio Grande do Norte, aí segundo o IDEB, terceiro pior ensino médio do país. Que propostas o senhor tem para mudar esse cenário? Como eu disse, não tem proposta imediata agora. O primeiro passo é admitir que houve um desmonte da educação, assim como nas outras áreas, e tem que começar a investir. Não dá para esperar que só venha a verba federal. Tem que aproveitar as verbas federais, mas tem que tirar um pouco mais do orçamento e do investimento do próprio Estado. Então, coisa que não se faz porque os próprios governadores juntam muito dinheiro para mandar do seu orçamento para a União pagar aquela parte de 43% para pagamento de juros da dívida pública. Então, nós achamos que o Estado tem a obrigação de investir mais na educação. Então, é isso que nós vamos fazer. Tá certo então, candidato. Seu tempo está terminando aí. A gente agradece muito. Deseja sorte aí na caminhada. E o senhor terá agora 30 segundos para fazer suas considerações finais e falar diretamente com o seu eleitor. Nós queremos agradecer primeiro o convite, mas ao mesmo tempo chamar a população a entrar nesse movimento que nós chamamos de uma rebelião. Nós temos que declarar guerra aos ricos. Nós temos que dizer, vocês acumularam demais as nossas custas e nós agora queremos governar esse país e governar esse Estado. Isso nós chamamos para uma rebelião. Candidato, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.